Compacto por fora e muito espaçoso por dentro, olha, você tem que vir até a R Motors e conhecer o March, né Cristiano? Não é à toa que ele foi eleito a melhor compra de 2012, tá aqui o March, modelo 2013, a pronta entrega aqui na R Motors da Marechal Floriano. Olha só, dá uma olhada ali, dá uma olhada nesse espaço interno mesmo, como eu falei, ele é muito espaçoso, como você falou... Gente, modelo 2013, ele já vem com airbag durable, computador de bordo de sério, eu tenho versões a partir de R$ 25.990, mas essa versão que você está vendo aqui, ela é completinha, com ar-condicionado, direção elétrica por R$ 30.990, aqui é o melhor, taxa zero para todos os modelos do March, tem taxa zero para o March. Eu estou vendo aqui redução de PI, redução Nissan e condições especiais, como você falou mesmo. Uma audição especiais que tem aqui na R Motors, aqui da Marechal Floriano Peixoto, R$ 26.980, fica a uma quadra da Kennedy e o nosso novo telefone 3213-4900. A R Motors. Aqui você é o campeão, vem para cá.